Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt, televisão estrategista, hoje para comentar mais um IPO. Os IPOs estão me acabando, estou com o olho fundo destruído já. Mas estamos aí numa quinta-feira, o caso aqui é a Mobley, uma empresa, antes de começar com a empresa, a gente vê ali a faixa indicativa, e na sequência já vê a captação, 720 milhões de oferta primária, 31 milhões de secundária, um delta ali. O período de reserva acaba dia 2 de fevereiro, então tem algum tempo ainda para a gente avaliar, como eu disse, estou fazendo em ordem cronológica de final de período de reserva, justamente para poder dar um espaço aí para a galera pensar nos ativos um a um. Durante a análise aqui, a gente vai ter vários blocos de texto relevantes, desculpa, sobre a estratégia da empresa, a empresa tem vários informativos, ela é bem minuciosa quando tange a medida que a gente vai passando ali o prospecto preliminar. tem motivação para isso, a gente vai entender à medida que vai passando, acho que vale a pena ler, para quem tiver interesse em ler, dê uma pausada, não vou ficar repetindo o que está escrito, porque está escrito, não faz sentido a gente gastar aqui um baita um tempo lendo ponto a ponto. A empresa opera com uma plataforma com aplicativos de comércio, móveis e decoração, a plataforma é bem positiva, eu pedi auxílio aqui para baixarem a plataforma e justamente darem uma olhada, avaliarem, então acabou que super bem avaliada assim, especialmente aquela parte de realidade virtual, bem, bem positiva. Eu vejo com mais do que só essa plataforma, mas a gente começa por aqui, a empresa tem uma base de mais de 300 mil usuários ativos, o que significa que acessaram a plataforma nos últimos 30 dias, e 925 mil clientes ativos em setembro de 2020, isso daí que fizeram uma compra nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses, desculpa, pelo menos uma compra, mais de 200 mil SKUs, que significa mais de 200 mil produtos específicos diferenciados, os produtos de marca própria, então ficam divididos entre marcas próprias e de terceiros, e de marca própria, que respondem ali por 39% das vendas, receita operacional líquida nos 9 primeiros meses de 2020, estão aí na tela com mais detalhes para quem quiser pausar, a gente vê que esse percentual vem crescendo, então de 2017 para os 9 meses de 2020, vem ali de 26%, 26%, 35% e 39% agora nos 9 meses de 2020, respectivamente, a empresa opera com asset light, então terceirização para a produção desses móveis próprios, tem muito mais participação de operadores, de fabricantes locais, mas também tem alguma participação internacional, e também opera bastante com beneficiamento, que nada mais é do que comprar matéria-prima, passar para terceiros, trabalhar naquilo, transformar em imóvel, e aí justamente operar vendendo para ter uma garantia ali do uso de uma matéria-prima de qualidade para alguns móveis específicos, e aí os produtos de terceiro, que representam 61% das vendas e que vem reduzindo paulatinamente, vem ganhando mais espaço o produto próprio, quando eu falo ali de 9 meses de 2020, 61%, tem aí tanto 1P quanto 3P, então tem desde venda no próprio aplicativo deles, como de outros aplicativos de outras fábricas, não só os deles, não só os anunciados por eles, 4 centros de distribuição, e 3 a serem abertos em 2021, essa é uma parte bem importante, eu vou comentar à medida que a gente vai passando, além de 11 lojas físicas, que é uma quantidade bem pequena, essas lojas são responsáveis por 9,2% da receita operacional líquida nos 9 meses de 2020, então claramente uma operação ali que não depende tanto da loja física, muito mais online, a retirada, as lojas físicas são mais utilizadas para retirada, ship from store, hub de distribuição, e eu acho que é justamente esse o ponto que é positivo, no que tange loja física, eles veem aí a expansão como possibilidade, expansão dessas lojas físicas, com parte do capital do IPO, a gente vai entrar nisso mais à frente, como possibilidade de ampliação de brand awareness, aumento das vendas, e o foco no Omnichannel, eu acho que dessa forma, nesse caso, a expansão de loja física é positivo, diferente do caso da Vivara, que foi comentado no IPO da Vivara tempos atrás, que tinha ali um interesse em expandir, aqui a gente está falando de imóvel, é pesado, é muito maior em tamanho, então é outro tipo de estrutura, também vende produtos para outras sete plataformas, e aí eu estou dizendo, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, Amazon, Carrefour, Leroy Merlin, ou Leroy Merlan, como quiserem, e Mercado Livre, o ambiente do app é bem interessante, como eu falei, envolve ali realidade virtual, realidade aumentada, é na plataforma, é a plataforma proprietária, é construída por eles mesmos, o uso de inteligência artificial para indicação de móveis, e por aí vai, entra naquela vibe, o grid mosaico, mas não na mesma proporção, a gente vai comentar mais para frente, e a busca pode ser feita por imagem ou foto de outros móveis, e eles geram nisso daí, justamente naquela linha, o grid, 90 terabytes de dados, analisados por mês, para otimizar a tomada de decisão, e justamente andamento como frete, e por aí vai, a gente também vai avaliar isso mais à frente, várias coisas mais à frente, vai ser longa essa análise, ela vê logística como uma forte barreira de entrada, eu não vejo dessa forma, mas não deixa de ser um grande, não deixa de ter um grande potencial ali, especialmente porque eles têm uma iniciativa própria, eu vejo como vantagem competitiva, acho que é uma fonte de expansão positiva ali, com inclusive um possível spin-off, desse business, desse negócio que eles têm, de logística, que é a Mobile Log, que também opera com asset light, também opera com uma operação mais leve, mais light, sem muito patrimônio próprio, e é responsável por 39% das entregas hoje em dia, e isso aí também com a ajuda de inteligência especial, para redução ali da necessidade de capital de giro, no que tem de logística, e essa expansão da Mobile Log deve ser feita, à medida que a gente vê viabilidade econômico-financeira, por fluxo mínimo em outras capitais, e isso aí me deixa muito feliz, porque eles colocarem esse tipo de preocupação, me mostra que eles vão ser expandindo, e queimando caixas simplesmente para ter uma posição maior, nacionalmente eles vão crescer ali, de acordo com o quanto a operação permitir, eles fazem o que a Amazon foi acusada de fazer, no caso da Amazon é prejudicial, porque ela tem uma posição de dominância, no setor de venda online, aqui eu não vejo como problemática, é o que? Identifica o interesse em produtos de terceiro, ou sem marcas, que são vendidos pela plataforma, acabam fazendo ali, embasado naquilo, um design próprio, e isso daí vendendo o próprio produto deles, acaba dando ali um ganho de margem, vira meio que um fast fashion de móveis, então eu vejo que está vingando, e aí começa a produzir o meu próximo daquele modelo, e aí a gente vê já um benefício nesse sentido, de forma que 92% dos SKUs, dos SKUs, dos produtos vendidos por tipo ali, em 2020, foram de marcas de terceiros, e 61% da receita operacional líquida, nos nove meses de 2020, foram de marcas de terceiros, e eles tiveram só 8% dos SKUs selecionados, mas isso daí em nove meses de 2020, foi responsável por 32% da receita operacional líquida, o que mostra ali, justamente o maior alinhamento, por mais que sejam menos produtos selecionados, a geração de caixa mais efetiva, quando se trata de produtos próprios, eu acho uma ótima estratégia de expansão, se a gente pegar o modelo da moda aí, Zara, H&M, fazem muito esse mesmo processo, e tem dado muito certo, aqui com móveis, acho que funciona, numa linha parecida, bem positiva, tendo, essa base exposta, a gente vai dar uma cor à operação, então assim, aqui na tela, a gente tem a base de cliente por idade, só para dar uma noção, de quem é que, tem ali uma maior atuação, na compra de produtos, na visita do app, os diferenciais que eles veem, entre o modelo híbrido, e os outros modelos, o modelo híbrido é o que eles usam, pausa aí para quem quiser, eu vejo como vantagem comparativa considerável, acho que é válido os pontos que eles colocam, começando pela estrutura do IPO dessa vez, a gente vê que o percentual jogado ao mercado, é suficiente para manter o volume atrativo, então não deve ter problema ali, com falta de liquidez na ação, na MBLY3, sem perda de controle, que é positivo, porque a galera que levou a empresa até aqui, é a galera que eu quero ver, continuando aí no domínio dessa empresa, a destinação dos recursos é bem positiva, alinhada com a necessidade da operação, caminhando aí para um ganho de escala, e a gente vai comentar isso mais à frente, especialmente aquelas partes ali, capital de giro, estuda financeira, então financiamento aí do giro mais forte, com a ampliação dessa operação, o marketing e publicidade, que foca ali o serviço, então mais gente me conhece, mais gente vê como opção, e o investimento em bens de capital, e a gente está falando de lojas, ampliação de lojas, e centro de distribuição, aqueles três que eu citei mais cedo, a gente vai entrar mais a fundo nisso, de qualquer forma não deixe de ser positivo, a diluição vem com desconto, frente às outras startups, que abriram capital recentemente, a Cash, a Mozir, que vai abrir ainda, a Mosaic, que foi analisada ontem, a Ajuei, vem aí com 66,8% de diluição, eu acho que isso em grande parte, versus as outras 76, 78%, por causa, motivado ali, por causa da fase pré-break even, que a gente vê aqui, e é isso que a gente vai comentar agora, o do Diligence faz ver, faz a gente ver, que a gente ainda não tem um break even operacional, ou de lucratividade, as margens de contribuição 2 e 3, que eles colocam, são medidas interessantes, ali embaixo tem a explicação do que se trata, não sei se dá para ler, se não der, acho que vale a pena entrar no prospecto, eles diluem ali, e fazem várias etapas ali, para entender como é que está indo o negócio, mas o EBITDA em si, ainda está negativo, melhorando, mais negativo, o prejuízo ainda é forte, eu entendo como operação ainda não, que é uma operação que ainda não ganhou escala, que ainda está ganhando escala, é um risco a ser assumido, com certeza, para quem tiver interesse em entrar nesse IPO, mas tranquilo, eu fico em ver o crescimento consistente ali, em GMV, no faturamento total, e na receita líquida, a gente está ganhando, a escala está indo nessa direção, por mais que ainda não tenha chego lá, e ver o fluxo de caixa operacional, dos nove meses de 2020, batendo ali em 52 milhões, me deixa um pouco mais aliviado, dado que cobre em grande parte, o dreno de caixa que a gente teve, desde 2017, que a soma ali é de aproximadamente 71 milhões, então a empresa mostra ali, que tem uma capacidade de manter, essa solvência, um pouco mais de tempo, sem ter ali que ficar dependendo, de grandes aportes de investidor, ou de tomada de capital, por financiamento, que também não seria o fim do mundo, mas seria um delta menos positivo, a empresa operava com caixa líquido, em setembro de 2020, então caixa líquido de 19,2 milhões, então positivo, tranquilo, mas é tranquilo, mesmo com o movimento, de tomada de crédito, pós terceiro trimestre de 2020, que vocês veem aí na tela, desculpa, que eu vejo como suporte, a operação visando o crescimento, então alinhado com o andamento, do que a gente vê, com relação à empresa em geral, no que tange o potencial de ganho de escala, nesse caso especificamente, eu vejo a abertura de lojas, como positiva, justamente pela complexidade logística do setor, são peças grandes, são peças pesadas, eles têm total compreensão do uso dessas lojas, para esse tipo de ponto, então a ideia das lojas ali, é ganhar brand awareness, estar mais presente, ser mais conhecido, usar como hub de distribuição, movimento que a gente vê, em muito maior porte, mas vê na via varejo, eu acho bem positivo esse tipo de coisa, você tem ali vários pontos, que podem ser usados para ship from store, para pick up, para pegar os móveis ali, então não tem que tudo ser enviado, abre ali um caminho logístico bem interessante, e fortalecimento justamente desse ponto, que é o Omnichannel, de ter vários canais de distribuição, não só o de eu vou na loja, vejo móvel e compro, justamente nessa linha da complexidade logística, a gente vê a Mobli Log, com mais informação na tela, muito positivo, um espaço para expansão considerável, inclusive, para dar apoio a outros players do setor, que não tenham uma parte logística tão azeitada, especialmente no que tange móvel, que eu acho que é algo bem específico e peculiar do setor, não é a mesma coisa que transportar eletroeletrônico, por aí vai, possibilidade de virar uma operação própria, a gente vê como exemplo a MRV, vem à cabeça com o spin-off da Log, a abertura do capital do Inter, do Banco Inter, a possível abertura da Urba, inclusive a possível abertura eventualmente da Lugo, não foi comentado ainda, mas eu vejo como possível a expansão, que são operações auxiliares, que acabam ganhando margem, ganhando fluxo, ganhando volume, e acabam ganhando vida própria, um pouco mais de detalhes da expansão, outros pontos da expansão na tela, para quem quiser a minúcia, acho que vale a pena pausar e dar uma lida, pelo menos por cima, para ter uma noção do que a gente está entrando aqui, porque é uma operação que opera no pré-break-even, então é importante entender bem a minúcia do negócio, a aplicação da análise de dados, para otimizar a operação, e a gente está falando de preço, de valor de frete, exposição dos produtos, etc., é muito positivo, nesse caso é menos relevante, do que outras operações, como o caso da NeoGrid, e da Mosaic, mas não deixa de ser algo, que deve favorecer cada vez mais, o algoritmo ali, que está operando por trás, do aplicativo, dessa operação, finalizando, para quem reclama, que no Brasil, a gente só tem as operações, já estruturadas, e consideravelmente mais caras, porque já estão operando com lucro, com EBITDA positivo, eu vejo isso aqui como oportunidade, de comprar o risco, de uma operação pré-break-even, antes de ficar ali com EBITDA positivo, lucro positivo, basicamente aquele caso, de quem comprou a Amazon, a Google, 300 anos atrás, hoje está rico, e blá blá blá, não na mesma proporção, mas acho que vale lembrar, que a Amazon, era uma loja de livro virtual, uma loja virtual de livro, e a Netflix, começou, alugando DVD, que ela entregava em casa, e buscava através do USPS, o US Postal Service, o correio americano, então assim, começaram com operações bem light, e hoje em dia, são o que são, gosto dos planos, eu vejo o potencial, do ganho de escala da empresa, está quase lá, no operacional, a margem EBITDA está muito próximo, do zero a zero, para começar a ganhar, escala, os três novos, centros de distribuição, e as lojas, devem dar um baita empurrão, nessa direção de ganho de escala, é um risco, consideravelmente maior, do que operações, já estruturadas, já sólidas, especialmente ali, os casos de Neo Grid, Mosaico, que já tem ali, uma margem alta, e já estão operando, há um bom tempo, positivamente, eu vou entrar no IPO, vou entrar aberto, sem definir preço máximo, para mim, para a cliente, eu vou ver como é que eu vou fazer, a questão de alocação de capital, porque algumas carteiras, estão alocadas, então tem toda uma questão, aí para lidar, mas eu vou entrar, e é mais uma para a carteira, mais um ativo, que entra para a carteira, esse daí com emoção, dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá, falar comigo, eu não tenho qualquer problema, de responder, tirar dúvida, etc e tal, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço, para todo mundo, eu vou estar falando, eu vou estar falando, Obrigado.